Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa aqui muito rápida e facinho, facinho. É uma mousse de coco. Então eu vou usar uma lata de leite condensado, tudo no liquidificador. Vou bater. Duas caixinhas de creme de leite, pode ser uma lata ou duas caixinhas. Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. O coco ralado vocês podem colocar agora ou no final para ele não ficar muito triturado. Então eu vou bater sem o coco ralado. Eu bati por 3 minutos. Agora eu vou acrescentar o coco ralado, o pacote de 100 gramas. Vou dar mais uma batidinha só para misturar. Pronto. Por último, a gelatina. Aqui eu coloquei nessa vasilha 5 colheres de sopa de água filtrada. 5 colheres de sopa. Coloquei um pacotinho desse, joguei por cima da água, ela absorve toda a água. Depois eu levei no banho-maria ou micro-ondas para dissolver, não pode ferver. Depois deixa esfriar e coloca aqui no liquidificador. A gelatina que eu usei foi essa, em pó, em color e sem sabor. Vou dar mais uma batidinha só para misturar. Vou colocar no pirex ou numa vasilha. Para vocês acharem melhor. E é só levar a geladeira até firmar. Então, gente, já tirei da geladeira. Essa aqui é a textura que fica, a consistência. Foca ali, produção. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o seu like. Se inscreva no canal e siga minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.